Para lutar no exército de Saúl, mas não tinha preparação na presença do Senhor. Aí Davi chega, irmãos, Davi pequenininho, baixinho, ruivo, que ninguém dava nada por ele. Chega e diz, o que está acontecendo aí? Aí os irmãos de Saúl diz, é porque o gigante aí sugeriu, né, que um dos soldados fosse lutar com ele. Ele diz, ó que eu, eu vou lutar com esse filisteu, eu vou lutar com esse gigante Golias em nome do Senhor, aleluia. E sabe o que aconteceu? Saúl de Davi, tu sou tão pequenininho, tu tem experiência? Davi diz, eu tenho experiência. Eu lutei com o urso e destruí com o urso. E veio ali destruir as ovelhas do meu pai e eu me atraquei com ele e destruí ele. E eu vou destruir esse filisteu, porque quem está comigo é o Senhor, aleluia. Ninguém dava nada por Davi, irmãos, ninguém dava nada por ele. Mas quando ele chegou ali, aonde estava Saúl e todo o seu exército, ele não foi um homem frouxo. Davi tinha recebido a unção de Deus sobre a vida dele. E aquele que recebe a unção de Deus, irmãos, ele não pode se mostrar frouxo. Por quê? Porque a unção de Deus que está sobre a tua vida é vida frouxa. A unção de Deus que está sobre a tua vida te reveste. Ei, sabe o que aconteceu? Mais igreja do Senhor Jesus. Saúde estranha, vim aqui. Eita, glória a Deus. Coloca sobre ele a minha armadura. Dá pra ele o meu escudo. Veste herói de toda a armadura de um guerreiro. E Davi vestiu aquele estreco todo, irmãos, e saiu campaleando. Isso aqui tá pesado demais pra mim. Tira tudo. Porque quem vai me guardar é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. E Davi tirou toda aquela armadura, irmão. Em nenhum momento Davi temeu aquele gigante de Golias. Em nenhum momento Davi temeu a igreja aquele filisteu. Aí Davi sai por ali, irmãos. Pega um enchecho. Coloca em uma funda. Sabe o que é uma funda? Uma baladeira. Desce que as crianças usam aí, irmãos. Uma baladeira. Um enchecho. Aí olha pro gigante e diz, chega. Vem, pode vir, porque eu vou até a ti. Em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. E aqueles, irmãos, que lutam em nome do Senhor dos exércitos. Não há gigante do inferno. Igreja do Senhor Jesus. Que possa te vencer. Não há luta que possa te derrubar. Não há inimigo que possa te deter. Porque você está guardado. Você está protegido pelo Todo-Poderoso. Aquele que te criou. Aquele que te chamou. Aquele que te escolheu. Para fazer a obra do Senhor. Que neste lugar Ele é fiel. Para te revestir com as mesmas armaduras espirituais. E te dar o mesmo entendimento. A mesma sabedoria que deu a Davi, irmãos. Davi não quis a espada de Saul. Aleluia. Davi não quis a armadura de Saul. Ele não quis a proteção daqueles instrumentos ali. Irmãos, o qual o homem se protestia. Mas ele foi até o gigante confiando no Senhor. E ele venceu. Porque no dia da angústia ele não foi proxo. Ele foi valente. Ele foi determinado. E a palavra de Deus, ela vem nos dizer nesta tarde, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Que se no dia da tua angústia tu se mostrar em próximo, a tua força será pequena. Mas se no dia da luta, no dia da diversidade, no dia da tua angústia tu se mostrar valente. Tu abrir a tua boca e tu dizer eu vou vencer. Porque quem está comigo é maior que todos. Tu abrir a tua boca e tu dizer eu vou vencer. Porque quem está comigo não pede batalha, alabassura e cantarabás. Tu vai vencer todas as dificuldades que tem se levantado na tua vida. Tu vai vencer. Porque aquele que deu a vitória a Davi é o mesmo que se encontra aqui. E vai te dar a minha e a tua vitória. Porque ele é fiel. Não seja frouxo, irmão. Não se mostre triste. Não se mostre amargurado para o teu problema. Mas olha para a luta, olha para a dificuldade e diga. Eu tenho um Deus grande que requeia por mim. Aleluia. E você vai ver, irmãos, que tudo na tua vida vai começar a ficar diferente. Aleluia. Você vai ver que a força do Senhor vai vir sobre a tua vida. Mesmo que o teu corpo esteja cansado. Mesmo que a tua alma esteja abatida. Mas o Senhor te fortalecerá, te fará vencer. Te trará a casa dele. E você vai estar aqui glorificando e exaltando o santo nome dele. Porque ele é fiel. Para cumprir essa palavra que é verdadeira. Essa palavra, irmãos, a qual o Senhor nos dá nesta tarde. Guarda essa palavra no seu coração, irmãos. Não deixe que nada e nem ninguém, irmãos, venha roubar a tua confiança no Senhor. Mas confia somente nele, igreja do Senhor Jesus. Exalte a ele, clame a ele, confie nele. Porque a tua vitória será certa em nome do Senhor Jesus. Amém.